E aí galerinha do meu canal, boa noite para vocês, tudo bem? Nós estamos no último vídeo da série de vídeos do tutorial do Marco Antônio, correspondente ao passo 7, criando um menu de contexto para os itens da ListView. O menu de contexto é aquele menu que aparece quando a gente clica um pouco mais demorado na tela, parece um pop-up quando você segura o dedo. Nós precisamos abrir então o ListArtRefsActivity, o método OnCreate, vamos copiar e levar esse código para lá. Então está aqui o método OnCreate, vou colar aqui, vou importar as classes, então precisa importar Viu, Context Menu e Menu Item. Agora vamos executar para ver como é que ficou, ver se já está aparecendo o nosso menu de contexto. Então clicamos, ok, apareceu. A gente vai para o próximo passo, é o passo 7.3. Para implementar a ação de excluir, a gente precisa selecionar o item, saber qual item está selecionado. Então para isso a gente vai implementar a ação de excluir, na tarefa, lá dentro do método SetOnCreateContextMenuListinarOnCreateContextMenu. Então colocamos aqui o texto de código, e a gente vai para o passo 7.4, que é a implementar a ação de excluir, aí a gente vai implementar essa ação dentro lá do método também. Então a gente seleciona, e vamos copiar lá. A gente vê que tem ali o menu item deletar, né? E aí a gente vai salvar a função de deletar lá. A gente vê que atualizar a lista ainda não foi implementado, a gente vai lá copiar ele para implementar aqui na nossa classe. Vamos implementar dentro da nossa classe, listar trevas activity. Então ao colar aqui já resolve o problema lá. E agora o nosso método OnStart, que vai atualizar através das chamadas ao método AtualizarListar. Então nós precisamos alterar o método OnStart. Agora passo 7.7. O nosso SetOnCreateContextMenuListinar deve ficar dessa maneira. Vamos executar e fazer o teste, né? Excluir alguma tarefa. Já foi recarregada a aplicação. Então vamos excluir. Essa tarefa aqui já estava feita, né? Em vermelho. Legal, funcionou. A tarefa foi excluída, sumiu da nossa interface. Agora por último, o último passo do tutorial é colocar uma caixa de confirmação antes da exclusão do nosso item. Então a gente precisa modificar o deletar set ao menu item ClickListener, né? Para ele pedir a confirmação através de um dialog, certo? Então vamos modificar aqui. A gente pode apagar o método. Aqui deu um... Tem que importar o alert. Tem que importar o dialog. Certo? Ok. Está com alguns erros aqui, mas eu acho que é porque eu excluí um parênteses, um ponto e vírgula a mais aqui. Certo? Então eu vou dar um CTRL Z aqui para ver o que aconteceu. E está certo. Eu excluí duas chaves, um parênteses a mais. Tem que excluir só esse trecho aqui. Pronto. Substituí. Vou fazer as importações necessárias. O alert, o dialog interface. Ok. Então vamos executar agora para ver como que ficou a nossa aplicação. Então deixa eu abrir aqui. Ela já foi atualizada. Pronto. Apareceu o dialog aí. Desse desejo realmente excluir sim ou não. Aparece a mensagem deletada com sucesso. E assim a gente concluir o tutorial. Como vocês perceberam, a série de vídeos não é muito explicativa, não tem muitos detalhes, mas é justamente para acompanhar vocês na criação da primeira aplicação, para vocês terem um gostinho do que vocês podem fazer no Android. Os próximos tutoriais, as próximas aplicações, eu espero ter mais calma e explicar mais devagar, para que vocês compreendam mais a fundo o que está acontecendo. Eu estou à disposição, vocês podem me perguntar no chat, fazer pergunta aí no YouTube também. E não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho aí. Quem não fizer tudo isso e der um like no vídeo não vai ganhar presença, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.